A expressão Era do Gelo é utilizada para designar um período geológico de longa duração de diminuição da temperatura na superfície e atmosfera terrestres, resultando na expansão dos mantos de gelo continentais e polares, bem como dos glaciares alpinos. A Terra já passou por várias eras glaciais durante os 26 mil últimos anos, no período geológico denominado Quaternário. O período glacial mais recente começou 21 mil anos atrás e terminou 11,5 mil anos atrás, quando houve grande extinção de animais da crosta terrestre.